Eu quero dar continuidade a essa competição da 1ª Divisão, a Elite Mariense, que duas equipes que se enfrentam hoje, tá? O X-Play e a representação do Cruzeiro do Alegre. Vai falar comigo aqui, Jaqueta, número 6, Dodô. Dodô, a representação do Cruzeiro entra em campo, tá? Precisa vencer, o primeiro jogo perdeu, né? E persistiu esse resultado de 1 a 0, que ela deu no campeonato da 1ª Divisão, a Elite Mariense, a próxima fase do campeonato aqui. Primeiramente, boa tarde a todos. A situação do Cruzeiro do Alegre é uma situação muito favorável, né? A gente ganhou uma derrota, uma derrota que prejudicou bastante para esse jogo da gente. Começamos a partir de ar com o gol, piorou mais ainda a nossa situação, e nesse tempo a gente vai tentar, pelo menos, em barco, para esse nível de seguro, para o primeiro tempo, para o próximo jogo. O jogador que vai ser jogado primeiro, no primeiro tempo, número 1 a 0, para a representação do X-Play, tá meio desesperado, né? Pulando aí, desesperado, tá dando assistência aos jogadores. O que tá acontecendo aí, no intervalo, né? Nosso time, o Alegre está bem desfalcado, né? Desde goleiros, a giro, atacantes. A gente contato com o pessoal, com cidades de junho, só que hoje, quando a gente mais precisava, não compareceram a partir. E aí, a gente tem poucos jogadores, exatamente. Eu acho que 12 jogadores, ou 13, apenas 2 na reserva, e isso está mais preocupando para a dozeira da doceza. Talvez, se a gente consegue melhorar isso no tempo, né? Tentar, pelo menos, o espaço, como eu já falei, para ter se garantido na primeira divisão. Dodô, mais uma vez, obrigado pela palhinha, tá? Difícilmente, chegou um jogador com o... Fala bem que você deu a entrevista, tá? Um ótimo orador, um ótimo jogador também. Jaqueta número 6, Dodô, pela representação do Cruzeiro da Alegre, que perde por 1 a 0, pela representação do X-Play, tá? Ter assistido esse resultado. A representação do Cruzeiro dá adeus ao campeonato da primeira divisão. E a próxima fase também. Júlio Viana, repórter, da TV Sul-Gariri, tá? Programa Balanço Podino, tá? Como eu sempre lembro, e também da Rádio Alto Piranhas, Carles 10, Paraíba, sempre lembro que toda rodada de sábado e domingo, da segunda-feira, no programa Balanço Podino, que também é o Chukariri. Vou finalizar minha reportagem já, já, tá? Inclusive, vou chamar, com gentileza, Lídio, jogador da representação do X-Play, vou falar com ele aqui.